Você sabia que este ano completa-se mais de 130 anos de existência do cargo de presidente no Brasil? Com o pleito em outubro, o país terá chegado à sua 32ª eleição. No acervo Estadão, é possível conferir a cobertura de cada uma dessas votações, de Deodoro a Bolsonaro. Foram 23 eleições realizadas de forma direta, 8 de forma indireta. Dessas, 7 foram realizadas em período de exceção. Primeiro durante o Estado Novo e depois durante a ditadura militar, quando os brasileiros passaram mais de duas décadas sem votar para presidente. A nossa primeira eleição presidencial foi indireta. O marechal Deodoro da Fonseca, que liderou o movimento que instalou a República em 1889, foi eleito de forma indireta pelo Congresso Constituinte, em 1891. Num período marcado por crises, o primeiro presidente do Brasil não concluiu nem o primeiro ano de seu mandato. Eu sou Liz Batista, do acervo Estadão. Aqui tem história. Obrigado. Obrigado.